Sagitário, bem-vindo ao seu horóscopo diário, você está entrando em um novo ciclo, no qual sua vida emocional lhe trará mais satisfação, seja receptivo, suas dúvidas estão gastando sua energia, que você realmente não tem de sobra, obtém algum espaço e tente ser mais otimista, humor, você vai ser mais compreensivo do que o normal hoje. As pessoas vão confiar em você por causa de seus esforços, com razão, amor, você está flutuando em uma atmosfera de amor e ternura, isto lhe permitirá compreender que ceder pode vir a ser muito construtivo, tenha fé em seu parceiro, dinheiro, você terá uma maneira de simplificar a administração de suas finanças nesta terça-feira, além de afirmar a sua necessidade de segurança material, trabalho, este é o momento de se preparar para as futuras reuniões mais importantes e manter contatos profissionais. Tenha um bom dia Sagitário, até amanhã. Tchau. Tchau.